Boa ideia da gata, boa ideia da gata Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolve uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Bicho, ó, tô entendendo nada Amalvador, nascedor, ainda fico apaixonado Ela chanou na bota, bota, botadinha, sal e rede Chanou na bota, bota, botadinha, sal e rede Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de fé Ela chanou na bota, bota, botadinha, sal e rede Chanou na bota, bota, botadinha, sal e rede Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela paga de malvadona, agora tá querendo repreender É o Angerinho DJ Daniels Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolve uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Tô entendendo nada A malvadona aceitou, ainda fico apaixonado Ela chanou na bota, bota, botadinha, sal e rede Chanou na bota, bota, botadinha, sal e rede Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente É o Angerinho Ela chanou na bota, bota, botadinha, sal e rede Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente É o Angerinho Louca e semelhante Alô, Curiri E é o Angerinho Quem tá solteiro, faz barulho Aê Gata, não me leve a mal E sensão tá legal E não sou fácil de adorar Eu não quero me entregar E gosto muito de te ter Quero de estar com você E sabe que eu sei provocar E não pede pra eu parar Aperta o cinto Que a viagem já vai começar Assina o contrato É proibido Se jogar a mãozinha São vocês, ó São vocês Loude CDs E senta com força Pegue a sua boca Beijando o amor E fica menina Senta por cima Que eu tô no canto Rogerinho te excita E senta com força Tente a mão E fica menina Beijando o amor E fica menina Senta por cima E eu tô no canto Rogerinho A mulher que tá solteira Faz barulho Aê Roger Roger E eu, Rogerinho A galera de Gurini Faz barulho Aê Roger A cara não me leva a mal E sei que sou um cara legal E não sou fácil de atorar E não quero Rocha E eu, Rogerinho Eu, Rogerinho Eu, Rogerinho Eu, Rogerinho Quero estar com você E sabe que eu sei provocar E não pede pra eu parar Aperta o cinto Que a viagem já vai começar Assina o contrato É proibido Se Joga a mãozinha São vocês Um, dois, três E senta com força Mete a mão A sua roupa Beijando o amor E fica menina Senta por cima Que eu tô no canto Rogerinho Te excita E senta com força Mete a mão A sua roupa Beijando o amor E fica menina Senta você Mas Tenta ou não Tenta Rogerinho O que você tem O soninho mais gostoso do Brasil E é o Rogerinho A galera de Gurini faz barulho DJ Bora botar pra cima agora Vai Botar pra cima Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Vamos chamar Geral soltando o fogo E eu fudendo 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 Sai com a galera Só pra fudir de boa Tinha mulher sobrando Eita que parra boa Do nada eu comecei Agarrar uma novinha Beber ela pro canto Só pra dar E tava todo mundo doido Onde o Rogerinho tá Tá fudendo Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Geral vai Geral soltando o fogo E eu fudendo 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 Sai com a galera Só pra fudir de boa Tinha mulher sobrando Eita que parra boa Daí não vê Sai com a novinha Perdei Ela pro canto Só pra dar O lançar E sumi Pra galera Tava todo mundo Onde o Denilson Tá Fudendo 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 Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Geral Geral soltando o fogo E eu fudendo 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 Longe do céu Rasta Bom demais Bom demais Bom demais Tem alguém cansado aí? Tem Ah DJ Estou bem aí pra galera aí Não Não quero mais namorar E tá chegando o carnaval Igual Igual fiz com a minha ex Vou fazer com a atual Ela vai ganhar o tchau Como um presente Vamos chamar Vai, vai Agora é essa razade Vamos chamar Vamos chamar Nosso sentimento é só um grupo de bagode Nosso sentimento é só um grupo de bagode Agora é essa Oi, vai O nosso sentimento é só um grupo de Nosso sentimento é só um grupo de bagode E não quero mais namorar E tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex E vou fazer É pra ir ou é pra cantar Como um presente Cerexão, cerexão, vai Agora é essa razade Ô, namorado O nosso sentimento é só um grupo de bagode Nosso sentimento é só um grupo de Agora é essa razade Ô, namorado Nosso sentimento é só um grupo de bagode Nosso sentimento é só um grupo de Isso aí é um sucesso, vai Joga pra cima É a rocha aí Balançar, balançar Quem sabe salta a voz comigo aí Deixa assim, a gente vai botar mais um E vai durar um mês e virar ex E você sabe o que eu tô A gente não dá certo, mas fonte eu De tanto eu bater na mesa até que ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira Mas sem uma proposta é indecente Não sei se você goste, mas vai ser Turiri, a minha banda vai parar E só vocês vão soltar a voz Se você Eu tô precisando de uma recaída com você sem compromisso E só amor de cama e mais nada além disso E você me usa e depois você vai E você me usa Balançar, balançar, balançar Deixa assim, a gente vai botar mais um E vai durar um mês e virar ex E você sabe o que eu tô A gente não dá certo, mas continua De tanto eu bater na mesa até que ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira Mas sem uma proposta é indecente Não sei se você curte, mas vai ser Turiri, eu vou desligar o microfone E só vocês são da voz Um, dois, três Eu tô precisando de uma recaída com você sem compromisso E só amor de cama e mais nada além disso E você me usa e depois você vai Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra mim A marca de sol da aliança do meu dedo mostra Que ela me deixou ter menos de um mês Na banha Na banha Daqui a pouco De um cheiro de shampoo Na mente ainda Eu ganhei um biscoitinho E dó Vai aí Isso Se você Que jurou na minha cara que a gente Não tem mais volta Essa já é lá Eu vou Em homenagem a saudade que eu tô Tá rindo Se ela não volta pra mim Esse montão Ô meu lindo E se eu dissesse que tá tudo bem Eu não estaria mentindo pra você Na marca de sol da aliança do meu dedo mostra E ela me deixou ter menos de um mês Só um mês Na broia E na tênis O cheiro de shampoo Na mente Joga a mocinha pra cima Balança pro lado e pro outro Se você Se você Se você Balança Que jurou na minha cara que a gente Não tem mais volta Essa já é lá Eu vou Em homenagem a saudade que eu tô Pra mim Se ela não volta pra mim Esse montão pode acabar agora Vamos junto Bota mais um Bota mais um Vai meu DJ Bota mais um Essa é pra quem tá apaixonado Quem não tá apaixonado Vai se apaixonar hoje A paixão boa São vocês Prepara Não fala Que solteiro Cê tá bem melhor Nós terminamos Fazem vinte e poucas horas Já tô dizendo Cê prepara pro pior Quando cê vê o tamanho Da sua cama Vai se perder no labirinto Do seu quarto Pra onde correr Vai dar de cara Com E aí Vai doer De qualquer ponto Cê vai ver O seu sorriso De Se vocês Vai E se eu fosse você Onde se diz Ninguém Ninguém comemora Quando perde o amor E daqui a pouco Vai correr atrás daquilo Que já tinha E eu já botei Superando o amor Por pior E não A chama Que solteiro Cê tá bem melhor Nós terminamos Fazem vinte e poucas horas Já tô dizendo Cê prepara pro pior Quando cê vê o tamanho Da sua cama Vai se perder no labirinto Do seu quarto Pra onde correr Vai dar de cara Com E aí Vai doer De qualquer ponto Cê vai Menos O seu quarto O seu quarto E se eu fosse você Eu não Tendo seu lugar E ninguém Comemora Quando perde o amor E daqui a pouco Vai correr atrás daquilo Que já tinha E eu já botei Superando o amor E amor Tamo junto Vamos botar pra cima Vamos A trend tá lançada Vou fazer o de O bunda hipnotizando No passeio do relógio A trend tá lançada Vou fazer o de O bunda hipnotizando No passeio do relógio No chão vai Load cedias Abaixa de Vai te Vai te Vai no chão Vai Vai no chão Vai Abaixa de Vai Vai te Vai 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 Aquele relógio Aquele relógio A trend tá lançada A trend tá lançada Vou fazer o de O bunda hipnotizando No passeio do relógio A trend tá lançada Vou fazer o bunda hipnotizando Eu tô entendendo nada Abaixa de Abaixa de Abaixa de Barielson tá lançando E vai fazer O churinho tá lançando E vai fazer Todo desafio Abaixa de Abaixa de Abaixa de Abaixa de Abaixa de Abaixa de Bota pra cima Bota pra cima Bota aqui E pra que Que eu fui abrir o anjo dela no rolê Que eu fui abrir o anjo dela Ela disse assim ó Se você Prostituto Nada Fundo Não vale nada Luba pra cima Vai Limitada Insacionada Recusada Você A noite A noite Na cama A noite Quebra Esperando Eu sou ceguinho Não dormi não Bombado Baia adesivo Tamo junto Bota 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 Panaraba Machucar 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 DJ Aquele soninho do sucesso Vai Hum Tá A noite A noite E pra ouro E pra que? Pra que? Eu fui abrir o anjo dela Eu fui abrir o áudio dela Ela disse assim, ó Prostituto lá, o mundo não vale nada Vai se ligar e se achou nada, recusada Você na rua, eu em casa Aquela dada, não sou nada, não há viagem E hoje a gente lá Quem quer largar A noite quer Esperar Os cabos, a galera, tão tudo molhado Quem quer largar, não passa A noite já Na cama, pela A noite tem Esperando Escrime Canta, vira, canta, chega A noite sim Kapa, kapa, kapa Kapa, kapa Kapa, kapa Kapa, kapa Kapa, kapa Kapa, kapa Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria Mostra, vai, rebota, mozão que eu tô Pirata de cada do teu rebolado E amorzinho safado E deu chá de cama, vem E aí, vai! Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Quando chá vai! Toma, toma, vá pro barco Longe, Cedias Toma, toma, vá pro barco Teto no meu quarto Toma, toma, vá pro barco Toma, toma, vá pro barco Se ligado eu tô baixo Toma, toma, vá pro barco 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 Toma, vou te dar o chá vendido É o Rogerinha Aredo Olha, meu, imagina o meu livre Toma, toma, vá pro barco Toma, toma, vá pro barco Toma, vai pro barco Toma, toma, vá pro barco Toma, vai pro barco E a, meu coração se apaixonou Por alguém que sobe E eu pensando que era amor Mas ela só queria Volta, mozão Dinato aqui, cara Que amorzinho safado Me deu chá de cama vendado Foi como é? Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro barco Se eu quiser, toma, toma, vá pro barco Teto no meu barco Toma, toma, vá pro barco Toma, toma, vá pro barco Se liga, se liga Toma, toma, vá pro barco Toma, toma, vá pro barco Teto no meu barco Maridão! É o Rogerinho, aí DJ, bota aquela que o Rogerinho também estourou no TikTok, vai Namorando, tentando sair Namorando E ai, que Satisfaction Solta a DJ E ai, que E ai, que E ai, que Gurini, são vocês, sou da voz Quer namorar comigo? Eu sou da putaria Não tô valendo Tu quer casamento, mas eu quero cachorra Nada contra a certinha, mas eu não sei o que quer namorar comigo Eu sou da putaria, não tô malento Tu quer casamento, mas eu quero cachorra Nada contra a certinha, tira o toque, faz o que? Eu sou botada nas cachorras, botada nas sacardinhas, botada nas putas, botada nas putas Nas cutarias, ninguém sou botada nas cachorras, botada nas putas É só nas putas, 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 putas Ninguém sou botada nas cachorras, botada nas putas É só nas putas DJ, aquele grau, aquele grau Só pra DJ Guririnho, só na voz, só você, Zá Quer namorar comigo, eu sou da putaria, não tô malento Tu quer casamento, mas eu quero cachorra, nada contra a certinha, tira o toque, faz o que? Quer namorar comigo, eu sou da putaria, não tô malento Quer casamento, mas eu quero cachorra, nada contra a certinha, tira o toque, faz o que? Vai, 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 vai Eu sou botada nas cachorras, botada nas sacardinhas, botada nas putas, putas, escutaria, ninguém sou botada Tira o toque, só na voz, tá, escutaria, tá, escuta, puta, puta É só no canelo, tira o toque, seu니, tira o toque, ela que isolation É só no canelo, tira o toque, seu namor encourage Vem de gay, bota pra cima, vai, vamos botar pra cima Você tá achando que eu sou ciclético Mastiga agora e já já Outro não me merece E mais o jogo virou Tô revertendo a expoação Queima, dois, folhinha, farra e o paredão Eu tô chegando, eu tô chegando Se você, hoje se prepara Me vou botar Se você, você vai beber Você vai beber, vai chorar Hoje se prepara que hoje à noite eu vou Vou botar Você vai beber Você vai beber E aí, vai, olha aí, Alça Olha aí, Alça Vamos lá, vamos lá Tá pensando o que? Você tá achando que eu sou Mastiga agora e já já Esquece Outro não me merece E mais o jogo virou Tô revertendo a expoação Queima, dois, folhinha, farra e o paredão Tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Pois se prepara que hoje Me vou botar Se você, você vai beber Você vai beber, vai chorar Pois se prepara que hoje Eu vou botar pra gerar Você vai beber Você vai beber, vai chorar É o rádio aí Tama junto Bora botar sentimentos agora, vamos Eu já tentei de tudo pra tirar você De vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar E em breve Desiludido O sono tá O ouvido tá São vocês, são vocês Quando bate a saudade vejo a Load cedias Só resta a proteção de tela E toma em cana na minha Que vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida Só resta a tela Só resta a proteção de tela E toma em cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar você Eu já tentei de tudo pra tirar você O sono tá O sono tá Só na voz Só na voz Quando Minha foto dela Na minha proteção de tela E toma em cana na minha goela E toma em cana na minha goela Tem vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida Só resta a proteção E toma em cana na minha goela E toma em cana na minha goela Tamo junto Acabei de ganhar Acabei de ganhar um biscoito aqui, gente Meu presente De ano novo, né? Bora, meu líder Achando que é fácil Conviver com a dor Esqueceram o grande amor E vai achando, digo Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa E quando a saudade Você vai E vai ligar Querendo um bom Joga a mão em cima e cana Eu vou falar Que não tem Eu te amo Longe Cepias Fala que eu tenho Tirando sua roupa Mais em quatro parentes Num quarto escuro Você vai ouvir O eu te amo Por segundo Eu vou falar Que não tem Deixando sua boca Fala Tirando sua roupa Mais em quatro parentes Num quarto escuro Você vai ouvir O eu te amo Por segundo E vai achando Que é fácil Conviver com a dor Esquecer E vai E vai achando Trocar o meu beijo E eu odiou E aí Você vai chorar Vai beber E vai ligar Querendo voltar Querendo voltar Gurirista da voz Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Fala que eu tenho Tirando sua roupa Mais em quatro parentes Num quarto escuro Você vai ouvir O eu te amo Eu vou falar Que não tem Beijando Fala que eu tenho Tirando sua roupa Mais em quatro parentes No quarto E você vai ouvir Rodinei Rodinei Tamo junto Eu venho de igual o Hulk Pega ali Rodinei Valido Pega assim Essa aqui estourou no tic-bac na voz Rogério Eu tava aqui perto Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com Deus Querendo ser Querendo sua atenção E pra eu te falar Então deixa Deixa eu falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar O que eu faço Com você, bebê O que eu faço Com você, bebê Deixa eu falar Deixa eu falar Pra você Deixa eu falar Pra você O que eu faço Com você, bebê O que eu faço Com você, bebê Quem vai beijar na boca Hoje faz barulho Aê Pra Rogerinho Eu tava aqui Imaginando o teu Beijando a sua boca E pra te deixar louca Sonhei com Deus Quero ser Quero ser E pra eu te E deixa E deixa eu falar Pra você Deixa eu falar O que eu faço Com você, bebê O que eu faço Com você, bebê Deixa eu falar Pra você Deixa eu falar Só pegue a metade O que eu faço Com você, bebê O que eu faço Com você, bebê Então vai E desce, 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 desce com tesão E senta, 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 vai travando E sem essa de ficar dividindo Troca, amor, vou botar em E desce, 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 desce com tesão E senta, 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 vai travando E sem essa de ficar dividindo Troca, amor, vou botar em E vem com você Se teu ex não te quis Tem quem queira Como foi que me perdesse de envolver Que tal dá o tempo De compromisso Vem curtir a vida De solteira Comigo, moça, não Quero me meter na relação Mas não vale a pena Dar moral pra vacilão Mostra pra ele Que hoje tudo tá bem demais E se ele duvidar do que tu é E você chuta o baixo Nós é de novo Sente ali, vai Caiola é o doutor Não vem ficar comigo É só por um Que é proibido Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai E travar E desce, 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 desce E senta, senta, senta Vai travando a você Licença de ficar dividido Troca amor, vou botar em Vem curtir Então vai, vai E desce, 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 desce E senta, senta, senta Vai travando a você Licença de ficar dividido Troca amor, vou botar em Vem curtir Depertando o Rogerinho Vai E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu Quer botar a dona brava E se eu continuar Só botar a dona, meu bem Só botar a dona Vamos lá, vamos lá, vai, vai E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu Quer botar a dona brava E se eu continuar Também Só botar a dona E só botar a dona, meu bem E eu sabia que ela Queria Mas hoje finalizou pra mim E tá lotado de lina gostosa Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado E tá orando o vale Mas o 9-9 eu pago E logo tu vai ver Se é nas nossas mentiras Vamos lá, vamos lá Se você E ela vem Sacolejando a raba Quer botar a dona brava E se eu continuar Também Só botar a dona Só botar a dona Na meu bem Só botar a dona Eu vou dar E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu Quer botar a dona brava E se eu continuar Só botar a dona Na meu bem Só botar a dona Na meu bem Bota a dona Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Quartado Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Quartado Libera ela Eu falo que tem gente aí Sozinho Que daria tudo Pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo E mais que é todo mundo Se você sempre tem E não quer vir São vocês Vai São você Libera Você tá ocupando espaço Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Quartado Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá roubando o tempo Do amor da vida Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Quartado Libera ela Libera ela Libera ela Bota de novo Calma aí Eu vou botar uma música gana Pra vocês agora Calma 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 Estou te ligando Amor nesse momento Mas fazia falta Escutar de novo Só por um instante Essa respiração Desculpa Desculpa Eu sei que tô quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Você Que eu estou morrendo É tanta saudade Morando em meu peito Meu senhor Vida Meu sonho de viver a vida Perdoa Meu ar Te sento carinho Te sento carinho Meu mundo fica tão vazio Dos dias quente Os dias quente São tão frio E as noites Me traz Me traz A dor Desça Eu quero que vocês me convidem pro casamento Queria te dizer Queria te dizer que hoje Só roupa com medo E não sente nada com sua partida Mas com o seu dedo não se dá pra o sol Eu estou morrendo Eu estou morrendo Por mim Balançando Balançando É tanta saudade Morando em meu peito Vida Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar E sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quente São tão frio E as noites Me traz A dor Desça Eu só queria uma namoradinha pra beijar na boca Você me deixa na loucura E sem ter como te localizar E dessa vez você foi imatural E por mensagem é fácil terminar Esfrei a cabeça Cuidado pra rolar Se eu te machuquei Tentar me perdoar Tentar me perdoar E manda áudio Deixa eu ver se tem saudade do seu corpo Do céu ou da praça Vê se aí Se o problema for amor Pode voltar E ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade do seu corpo Do céu ou da praça Saber se ainda tem sim Se o problema for amor Fique ainda aqui Você só sai da minha vida Se eu for também Você me deixa na loucura E sem ter como te localizar E dessa vez você foi imatural E por mensagem é fácil terminar Desfrei a cabeça Cuidado pra rolar Se eu te machuquei Se eu te machuquei Tentar me perdoar Tentar me perdoar Manda áudio Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade do seu corpo Do céu ou da praça Do céu ou da praça Se o problema for amor Fique ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Ai que vontade de tacar meu celular na parede Abandonado dentro de um Ansiedade E aí? É só bebida quente Por causa de um coração Amor e raiva Andam lado a lado Porta letrados E quadro tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor Pra todo o desjogo E tá doendo E tô sofrendo E ela não cabe a Joga a mão e se me canta Oh, baby Se você... Load CDs Ai que vontade Ai que vontade de tacar meu celular Te ouvir Te ouvir Me atende Me atende Ai que vontade de tacar meu celular São vocês, né? São vocês Após o sinal Após o sinal Após o sinal É o que eu escuto Quando joga pra cima Após o sinal Após o sinal É o que eu... Alô, Pinks Se tu e Pinks Abandonado É só bebida Quem? Por causa de um copo Amor e raiva Andam lá, tá lá Porta letrados E quadro tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor São vocês, né? Você E tá doendo E tô sofrendo E ela não tá me atendendo E oh, baby Ai que vontade Ai que vontade De tacar meu celular Tô brincando E oh, baby Me atende Me atende Ai que vontade De tacar meu celular Qual que eu lembro Você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Solta a voz Solta a voz e canta aí Me doa quem doer Onde você tem isso? Tô indo embora com minha filha Tô de saudade de cabeça E tá bem seguida Eu vou sofrer Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E dou a quem doer Meu parceiro O Igor Gomes Tô indo embora com minha filha Tô de saudade de cabeça E aqui Tô sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar Pra te tirar do fundo desse Tamo junto O meu parceiro O Igor Gomes É nóis Tamo junto E a Rogerinho DJ Benício E eu E eu Eu tô feliz A galera de Colatina tá com nóis Tá tudo fora do mal E no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Pernosou Joga a mão em cima São vocês, sabe? São da voz Me doa quem doer O caso Tô indo embora com minha filha Lindo Saudade de cabeça E de vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar De mim Para o Juninho Para o Juninho E dou a quem doer O caso Tô indo embora com minha filha Lindo Tô de saudade De cabeça E de vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar Já tinha tirado o fundo De ser bom Foi, DJ E a Rogeria Oh, DJ, 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 DJ Tá com nós, Madrigueira Tá com nós, Madrigueira Tá com nós, Madrigueira Nossos momentos Nossos momentos Eu sei Agora é hora de recomeçar Lourdes Serias Eu vou sofrer Lembro que chorei com você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora sem se arrepender E então Me diga Me vai lembrar dos meus beijos Todo dia Me vai sentir saudade Da minha coisa Meio que chorei Meio que só me fez sofrer Não vai embora sem se arrepender Que então Se você Me diga que vai lembrar dos anseios todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de Me diga que vai lembrar dos anseios todo dia Que vai sentir saudade da minha... E levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria E meu amor Nesse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Me entreguei de novo a mais quem diria E ela E ela Te via com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da... Você apareceu na minha vida Abriu a porta para o ar sair E não São coisas que não tem explicação E de repente eu venho E não vou ver E não vou ver Que vai sentir saudade E me encontrei E me encontrei No meu lugar E meu amor Tevei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria E meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Me entreguei de novo a mais quem diria E meu amor E meu amor Tu salindo, José E essa pessoa daqui, ó Sou você Quem disse pra mim que vai ficar E você sabe precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar E não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Que existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou dá É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição E estão querendo te afastar Estados Unidos e Boston Estamos juntos E não termina aqui Mas o que houver eu não vou desistir Tenho certeza vou até o fim É tão ruim É tão ruim viver assim É tão ruim viver assim sem ter você E toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição E estão querendo te afastar de mim E nossa história não termina aqui Acho que o que houver eu não vou desistir Tenho certeza vou até o fim E é tão ruim viver assim sem ter você Eu aqui olhando o telefone Escrevendo Isso é muito antigo Isso era uma resposta que eu já sei Como é que eu fico feito um pouco Sempre caio no teu jogo Olha só Da que eu entrei E você mudou sua atitude Esqueceu de me avisar Agora sei por que A outra em meu lugar São vocês E eu tento te entregar meu coração Você Quem quer saber me diz que não Parece que é uma que não te quer Te faz sentir melhor Mas mulher Pra que Pra que Continuar agindo assim Não vê Que desse jeito É ruim pra mim Um dia Você Para pra entender E tudo Isso Falta pra você Eu Tento Te entregar meu coração Você Quem quer saber me diz que Parece Que é uma que não te quer Te faz Te sentir melhor Mas mulher Pra que Pra que Continuar agindo assim Não vê Que desse jeito É ruim Pra mim Um dia Você Para pra entender Que Tudo Isso Falta pra você Pra você Pra você Boa demais 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto